TV PRTB, mais uma vez com você e os comentários da semana. Hoje vamos fazer aqui um jogralzinho, né? Vamos começar aqui os comentários no jornal O Globo. Olha aqui, gente. Muito interessante essa página do Globo de hoje, terça-feira, hein? 25 de fevereiro. Veja bem aqui que muito interessante vejo nessa caricatura, né? Do um pulpo rir para o povo rir, hein? Do Chico, hein? Muito interessante, olha. Aqui nosso Disseu, com o Genuíno, né? Leste, com o Delubre, né? Em cima da vaquinha, né? Pegaram a vaquinha, hein? E todo mundo se deu bem, né? Olha bem aqui, Joaquim Barbosa. Já cansei. Estou embora, hein? E Amiro Belchior, muito interessante. Confundiu o nome da Dilma, presidenta Dilma por presidente Lula, hein? Não perdeu o cargo ainda, porque eu acho que ela é muito forte, hein? Aqui para nós, hein? Olha. E o Lobão, hein? De cueca na mão. O Lobão não explicou até hoje o apagão. É brincadeira. Lobão, ministro das Minas e Energia. E a turma dos 150 lá do Marcelo Freixo, os black blocs ganhando 150 por passeata, por carreata, hein? Foram pegos com a boca na botija. E lá no Rio de Janeiro, queimaram o cenagrafista, levaram, né? Quem está chegando de paraquedas aqui? O Eduardo Azeredo, gente, hein? Está fazendo, está juntando-se a turma do Mensalão, não é? É o Trensalão Mineiro, hein? Aliás, Trensalão não, é o Mensalão Mineiro. O Trensalão aqui de São Paulo. Quer dizer, essa turma toda aqui, gente, né? Então, realmente, para bigorilo. E aí, eu começo, então, os comentários do nosso Globo, hein? Isso aqui foi uma página, praticamente, na antessala de uma casa, exatamente na primeira página, onde tudo que faltava, hein? Lei mais dura por conta mascarados. Até que, enfim, o Congresso, através do Romero Juca, está prevendo a lei duríssima, hein? Contra os mascarados black blocs. Barbosa determina que genuíno ia ser submetido a novo exame médica. O homem está querendo sair mesmo, hein? Todo jeito. Barbosa está lá, segurando, e segurando o que pode, porque o cara está querendo, está querendo, não quer. Se não permitiram o Roberto Jeffs também, né? Então, o Roberto Jeffs já cumpre pena. Está aqui no jornal também, olha. Está feio o negócio, hein? Botando todo mundo em cana. Brasil vai pedir ao governo da Itália a estrada de Sérgio Pizzolatto. O pessoal acredita nisso, hein? Pizzolatto não vem para cá nunca, sabe por quê? O Batista e nós também não botamos lá para a Itália, então não vão mandar o Pizzolatto para cá. Tem que trocar os dois, hein? Será que o governo quer? Não sei, né? Banco usado para o Maluf devolve 20 milhões de dólares, hein? Ué, para quem pegou 500 e devolver 20, né? 10%. Não é isso, hein? Pode ficar com a grana, Malu. Mas deixa um pouco para a prefeitura, né? Deputado do Castelo de Marmoreira toma posse hoje na Câmara. Será que ele vai levar a grana que está no Castelo? Não sei, né? Dirceu pagou multa de 971 mil na sexta. Será que ele queria confiscar o Dirceu? Não, não. Já pagou, hein? Campos acusa Dilma de derreter fundamentos macroeconômicos. Meu Deus do céu, essa tese do Fernando Henrique, hein? É, Henrique Campos, cada dia mais você fica à esquerdinha, mas à esquerdinha com o Tucano. Tucanando, hein? Olha o bico do Tucano, hein, rapaz? Olha lá, hein? Randolfe, pessoal não se alia a Sarney nem a Maluf? Não é claro, nem eu. Está tudo bem? Está tudo bem, Randolfe. Está tudo bem, você está certo, hein? Governo enviará 13 ministros para a Câmara, para... Mutirão é para atender deputados e encerrar insatisfação na base. Por que não fez isso há mais tempo, hein? Está todo mundo revoltado, não libera a grana lá das emendas, hein? Aí a Dilma agora esqueceu-se que tem Congresso, hein? Comissão de ética, apura denúncia contra o Manuel Dias. Está feio o negócio, hein? O nosso Manuel Dias e também o Lupe. Lupe Lobo, hein? Para autoridades, folia com probidade. Será que consegue? Bom, vou finalizar aqui o Globo, projeto que regula protestos, chega esta semana no Congresso. Só que o Romero Juca foi mais rápido, PMDB do Roraima. Colocou o seguinte, black blocs na cadeia, sem máscara, hein? A polícia podendo usar todos os instrumentos contra a bagunça e a badena, e vem Eduardo Cardoso. Não, direito sim, tem, para se manifestar o jovem. A polícia só pode usar borrachinha, não pode usar truculância. Que negócio é esse, rapaz? Gilberto Carvalho está sempre por detrás, não é? Querendo amenizar a barra para... Quanto pior, melhor. Vamos parar com isso, hein? Ato contra a Copa, teve 14 jornalistas agredidos, fora o 253, aqui em São Paulo, presos. A polícia, os ninjas da polícia militar, foram lá e não deram bode. É isso aí. São Paulo registra aumento de violência no início do ano, maior violência. Alckmin, cuidado, Alckmin, cuidado. Temos que olhar. Então, são as páginas praticamente policiais, não vamos aqui tratar nem de Rio, nem de São Paulo. São as páginas nacionais. Não se esquecendo que o Maduro pode cair de Maduro a qualquer momento. Na Rússia, aliás, na Ucrânia, já o governo não se deu bem. Foi embora lá o presidente, o ministro e lá venceu a liberdade. Termino aqui, então, com mais um comentário do Levi Fidelis sobre o Globo. Um forte abraço, digo, do dia 25 de fevereiro. E até o próximo comentário. Bye. Obrigado. BRTV BRTV 28 para renovar 28 para a gente mudar BRTV 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 BRTV